Mais aumento por aí. A Petrobras anunciou que vai reajustar o diesel vendido às distribuidoras. Por causa disso, os caminhoneiros já planejam aderir à mobilização nacional aqui na Paraíba. R$ 0,25 por litro. Este será o reajuste médio no preço do óleo diesel anunciado pela Petrobras, que informou a alta de 8,89% após 85 dias do último reajuste. O elevado preço do combustível pode levar a categoria de caminhoneiros a paralisar as atividades. Na Paraíba, mais de 200 caminhões já estão encostados. A gente não tem mais condições de trabalhar, porque 40% do faturamento do caminhão fica para o óleo diesel. Ainda tem manutenção, tem pneu, tem a diária do motorista para trazer o alimento para a sua família. Então, não tem condição, mas o caminhoneiro está na estrada fazendo esse transbordo de carga. Há quase 20 dias na estrada, o caminhoneiro Nécio Damasio espera conseguir voltar para casa na próxima semana. Mas a situação não está fácil. O reajuste no preço do óleo diesel já está valendo e certamente irá impactar também os diversos tipos de insumos, que são distribuídos via terrestre por todo o país. Alimentos, bebidas, material de construção e tantos outros produtos que podem ser afetados com o aumento do diesel, assim como a gasolina e o álcool, que ainda não tiveram os reajustes anunciados pela Petrobras. Difícil, hein? Como a gente adiantou ontem, hoje faz...